Já abrimos essa edição com a participação ao vivo do Felipe Croce, que passou a tarde de hoje com a equipe lá em Palhoça, levantando todas as informações desse caso de uma mulher que foi atacada por um homem que saiu de dentro de uma região de mata. Ô Croce, eu até comentava que no primeiro momento vem informação que esse agressor estaria utilizando uma arma branca, uma faca, mas depois aí você pode me dar o detalhe, não é bem uma faca, seria o quê? Uma garrafa que ele quebrou e utilizou como arma para partir para cima dessa mulher que ficou ferida, né? Ela teve diversos ferimentos. Felipe Croce, uma boa noite. O detalhe da informação ao vivo no Cidade é contigo. Pois é, Noto, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Nós estamos aqui no local onde esse crime aconteceu. Essa daqui é a Avenida das Torres em Palhoça, no bairro Pagani, uma das avenidas mais movimentadas aqui do município de Palhoça, que fica na Grande Florianópolis. E foi em plena luz do dia, no início da tarde desta quinta-feira, que esse crime foi registrado aqui nessa calçada, viu? A pedestre estava caminhando por aqui e o criminoso estava escondido sabe aonde? Onde o Rinaldi Barata está mostrando para vocês agora, aqui nessa área de mata, Zanotto. Ele surpreendeu essa mulher e logo pediu os pertences dela. Ela reagiu, disse que não iria passar. Então, esse homem puxou essa mulher aqui para essa área. Inclusive, lá ao fundo, Zanotto, tem até mesmo roupas ali. Inclusive, moradores da região comentaram para a gente que é um ponto usado por usuários de droga, que vêm aqui consumir droga escondidos aqui nesse beco, né? É realmente um caminho. Dá para ver que é um caminho feito para ficar escondido aqui no meio desse matagal, às margens da Avenida das Torres. E foi aqui que esse crime aconteceu, Zanotto. Esse homem, então, tentou tirar as coisas da mulher, ela reagiu, depois ele disse, então, que iria estuprá-la. E aí, ela começou a se debater. Ele pegou uma garrafa e atingiu ela, agrediu ela com essa garrafa e ela ficou bastante ferida. Inclusive, a nossa equipe passou o dia inteiro aqui acompanhando essas buscas. E agora, no fim da tarde, o homem que prestou ajuda a essa mulher, inclusive, fez o vídeo no momento em que essa mulher estava aqui no local e chamou ajuda para ela. Ele conversou com a nossa equipe, preferiu não se identificar, mas relatou como é que foi esse momento em que ele passava por aqui, trabalha em uma obra aqui próximo e viu essa mulher aqui na calçada. Você acompanha a entrevista dele agora. Fui trabalhar ao meio-dia, daí na hora que eu voltei, era umas 11h40, meio-dia e 40h, ela estava ali no chão estarrada, daí eu encostei o carro aqui e fui ali perguntar o que deu. Ela falou que ela estava vindo do shopping, daí ela ia passar no mercado e estava vindo por aqui. O cara foi até ali a faixa e buscou ela, buscou ela pelo pescoço, trouxe ela de arrasta até o mato ali e tentou estuprar ela e roubar ela. Só que daí ele não conseguiu e pegou e deu com a garrafa que ele estava dividindo na cabeça dela. Aí cortou ela toda ali, daí onde estava vindo o cara de bicicleta, ele pegou e saiu correndo. Daí ele saiu correndo, o cara de bicicleta foi lá, chamou a GTP, daí eu peguei e fiz a filmagem dela ali e mandei no grupo ali, daí onde que todo mundo espalhou ali. O que chama a atenção, né, Zanotto, é que isso aconteceu em plena luz do dia, no início da tarde. Esse local aqui é bastante movimentado, tem uma escola aqui à frente, a prefeitura de Palhoça fica aqui ao lado e as pessoas que passavam hoje por aqui conversaram com a nossa equipe e relataram que nunca tiveram medo de passar por aqui. Mas agora fica esse receio até por conta dessa área de mata. A nossa equipe de produção, por meio da Patrícia, está buscando informações com a prefeitura para saber se esse local aqui é um terreno particular ou se ele é um terreno público, né, porque fica bem aqui às margens dessa calçada. Porque independente se é público ou particular, precisa ser limpo para garantir a segurança das pessoas que passam por aqui, porque está virando ponto de usuário de drogas e agora de criminosos como esse homem aí. O crime que a polícia está investigando é tentativa de roubo e tentativa de estupro. Hoje a nossa equipe acompanhou o trabalho da Guarda Municipal. Eu e o cinegrafista Rinaldi Barata acompanhamos uma das viaturas que fez buscas, fez abordagens. A polícia civil também realizou abordagens, mas todos que foram abordados, todos suspeitos, que estariam com essas características repassadas pela vítima, não foram identificados por ela. Então, por enquanto, esse homem continua foragido, mas a polícia segue nesse trabalho e daqui a pouco tem a reportagem completa com todos os detalhes desse caso revoltante registrado aqui no município de Palhoças, Anoto. Ô Felipe Croix, dois detalhes das informações que você acaba de passar ao vivo. Primeiro, que a necessidade urgente da manutenção, da limpeza desse local, como você muito bem relata, já o conhecimento público das pessoas, comerciantes, moradores, que é um ponto para o uso de drogas. Se você está aí ao vivo no local, nós estamos vendo que há tempo o serviço de roçagem não passa pela altura do mato, né? Então tem que limpar isso, porque é segurança pública, gente. Iluminação, limpeza, corte, poda, é segurança pública. Essa mulher poderia ter visualizado há tempo esse sujeito e não ter sido surpreendida quando ela voltava do shopping, caminhando para o supermercado e agredida da maneira que foi. Agora, o que me chama a atenção também é que nesse ponto que você foi junto com os agentes da guarda de Palhoça, eu vi ali uma mesa com café, com térmica. Essas pessoas estão, o quê? Estão habitando esse espaço? Estão morando ali, ô Croix? E é próximo ao local onde essa mulher foi atacada? Pois é, Zanotto, não é tão próximo não, viu? Na verdade, é próximo a uma área de uma escola, viu? Aí tem uma área de mata. Foi nesse local, então, que os policiais foram, porque esse homem que está morando ali no local de forma improvisada, né? Tem uma barraca ali, tem realmente uma estrutura de um acampamento. Ele já foi preso outras vezes pela guarda municipal aqui de Palhoça. Tem antecedentes, mas ele não foi o autor desse crime, né? Não foi identificado por essa mulher. Inclusive, agora, não está devendo nada à justiça. Está, inclusive, indo ao fórum para conseguir provar, né? Que ele está cumprindo as medidas que foram impostas. Mas hoje, lá no local, a guarda municipal mesmo já deu ordem para que tudo aquilo ali fosse desmontado e retirado do local, porque não é local para ele estar morando, né? Ainda mais próximo a uma escola. Mas a gente esteve em outros locais, também com a guarda municipal, abordagens na própria rua. Uma das coisas que chamou bastante atenção, Zanotto, foi a colaboração da população de Palhoça. Os palhocenses colaboraram muito. Pessoas paravam a viatura para dar informações. Olha, eu vi uma pessoa parecida com essas características que todo mundo viu nesse vídeo, né? Que a mulher fala as características. Uma blusa vermelha, um boné com a frente branca. Era um homem negro que tinha um short de cor escura. Pessoas paravam e davam informações. E a polícia, a guarda municipal, foi em algum desses pontos. A gente acompanhou, mas, infelizmente, até o momento, esse homem ainda não foi detido. Zanotto? Já, já, o Felipe Kroge retorna com a reportagem completa e até a abordagem de um suspeito que chegou a ser encaminhado à delegacia, porque estava justamente vestindo roupas com essas características, mas lá a própria vítima não o reconheceu. Então, ele já foi liberado na sequência. Daqui a pouco tem a reportagem completa do Felipe. E aí E aí